Música Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, vai guerreira, dá mais, dá mais, dá mais, acelera, parou, agacha, vai ali, aí, calma, 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 até falha, hein, gostou de rainha, quer ver falha ali, acelera, vai, acelera, vai ali, vai ali, vai ali, a galera vai participar, é ali, e os álbuns, né, Música